Ontem eu conversei com o pessoal do Palácio do Planalto, pessoas próximas ao Lula, para perguntar como é que estava todo o comportamento, toda a movimentação. Tinha saído reportagem, inclusive aqui no UOL, com relação à reação do Lula, a reação do governo. O que falar, é claro, uma fala que nesse sentido não seria diferente, fala que o que acontece é que, na verdade, o Lula não quis se desencontrar com o Rui Costa, que ele tinha recebido uma turma de sindicalistas, e aí acabou atrasando a participação, impossibilitando a participação nos 80 anos, no evento de 80 anos da Polícia Federal, de que houve um atraso por conta de outros eventos e outras agendas do Lula, e que, na verdade, não houve uma tentativa deliberada de não encontrar o Rui Costa, ou mesmo não participar de um evento da Polícia Federal. É claro que também isso aqui é o que foi colocado pelo pessoal do Palácio do Planalto. Agora, é claro que não seria diferente a resposta também, né? A Polícia do Planalto não iria falar diferente se fosse diferente, né? De qualquer maneira, o resultado aqui, o que a gente tem nas mãos, é uma situação que gera constrangimento para Rui Costa, não há uma caracterização ainda, não há provas que falam que ele foi corrupto, ou ele não foi corrupto, ou ele foi incompetente, ou ele não foi incompetente, mas a Polícia Federal precisa descobrir isso, não há uma prova no sentido contrário, mas isso gera um incômodo para a Presidência da República, tanto é que a própria resposta que me deram estava pronta demais para não ser uma coisa que já tinha sido pensada e discutida internamente. Carla Araújo fez uma reportagem, se a gente puder abrir aqui, Lula silenciou e não foi, é que é exatamente esse ponto que você estava falando, e não foi os eventos após essa situação aí de Rui Costa, e também em relação à acusação contra o filho dele. Como é que você analisa esse silêncio do Lula ou Josias em relação ao Rui Costa, e a novidade hoje que o Aguirre nos traz, de que foi a polícia civil que não quis incluir o nome de Rui Costa nas investigações? O silêncio é o pior tipo de reação diante de um noticiário como esse. O Lula, na prática, está presenteando o Rui Costa com a mesma blindagem, uma blindagem idêntica que ele forneceu aos ministros suspeitos do Centrão. É óbvio que toda a delação precisa de corroboração, mas a exemplo do que sucede com a delação do Mauro Cid contra o Bolsonaro, a delação dessa empresária, a Cristiana Tadeu, que envolve ali o ministro Rui Costa, ela tem material para ser investigado, ela não sai do nada. E o que essa delatora está dizendo é que o Rui Costa avalizou um negócio de R$ 48 milhões quando governava a Bahia. Ele, ao se defender, e ele fez uma defesa, soltou nota, o Rui Costa faz o que pode. Ele admite que, de fato, avalizou a compra de 300 respiradores chineses, não nega que o pagamento foi feito antecipadamente, R$ 48 milhões. Não nega também que a empresa contratada, que é precária para a prestação desse tipo de serviço, jamais entregou os equipamentos, nem ao governo da Bahia, nem àquele consórcio nordeste, com outros estados do nordeste. E ele alega que, depois de consumada a lambança, ele chamou a polícia. Agora, há uma nova declaração da delatora, revelada pelo nosso repórter, o Aguirre Talento, que quebra um pouco a perna dessa defesa do Rui Costa. Porque a delatora diz que, enquanto esteve no âmbito da polícia civil, submetida ao governo da Bahia, os investigadores tentaram apagar o nome do Rui Costa, da mulher dele, desse inquérito. E o inquérito veio para a esfera federal, está hoje sob os cuidados da Polícia Federal. Então, na prática, a defesa do Rui Costa pede à plateia que o enxergue como um gestor inepto, que assinou ali um contrato que não deveria ter sido assinado, não como um rélis administrador desonesto. O diabo é que nenhuma dessas condições orna com o tamanho do cofre que o Lula entregou ao Rui Costa quando ele acomodou na Casa Civil a coordenação do PAC. O PAC é um programa de obras de 1,7 trilhão de reais. É muito dinheiro, dinheiro, verba pública, verba privada. Então, quem está cuidando deste programa precisa inspirar uma confiança acima de qualquer suspeita. E o que acontece com o Lula? Ele contemporiza com tudo que se pareça irregular à sua volta. Então, ele mantém lá o Juscelino Filho no Ministério das Comunicações, o Fufuca nos esportes, o Alexandre Silveira nas Minas de Energia. E agora ele dedica a mesma inércia ao Rui Costa. O Juscelino Filho foi acusado de aplicar 5 milhões de reais do orçamento federal em benefício próprio, para pavimentar ali uma estrada na frente da fazenda dele. O Fufuca abriu os cofres na véspera até de assumir o Ministério dos Esportes. Derramou 4,7 milhões de reais na construção de um estádio desnecessário lá no seu estado. Está lá, continua ministro. Continua no cargo também o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Nós divulgamos aqui no UOL. Tiago Hardy divulgou aqui no ano passado. O ministro se apresenta como um ex-policial civil, servidor público de carreira e parlamentar. E ele esconde atrás dessa modéstia dele um patrimônio de notáveis 79 milhões de reais. E o governo finge que esse patrimônio não tem nada a ser averiguado em relação a ele. Então, o Fabio Lula subiu a rampa em 1º de janeiro de 2023, prometendo se converter ou converter o seu terceiro mandato em exemplo. Ele precisa informar de quê? Então, o mais escandaloso dos escândalos é que os governos acabam se habituando a eles. Então, o presidente não pode se habituar aos escândalos. É preciso ter uma reação qualquer, esboçar uma reação qualquer, nem que seja ali uma cara de nojo, faz uma declaração. Olha, o ministro está aí enfrentando esse noticiário adverso, ele vai ter que se explicar. Mas o presidente ficar em silêncio diante desses casos todos, isso não orna com um governo que se pretendia exemplar. Então, o perigo do Lula é esse. Ele está na descendente em relação às pesquisas, pesquisas de opinião. O prestígio dele é cadente e está ascendendo a desaprovação ao governo. Não é hora de fazer silêncio diante de um noticiário como esse, Fabiola. O que é isso?